Música O teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que o louvor Alcança o trono do Senhor O teu recorto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A visão é eterna, vai passar E quem quer jamais desiste de cantar Porque toda vez que o coração é transformado O teu recorto vem anunciar E sempre vale a pena adorar O teu recorto vai acontecer aqui E as carnes que o céu não pode cair E o teu recorto vai acontecer E o teu recorto vai acontecer E a minha fé não pode acertar A nãoção A nuvem os dias O meu meio Soft internou Fiei lá E no Amém. Aleluia! 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 ательkach Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL